Tu pode aproveitar o contra-golpe, não foi? Isso! Agora! Vai! Pega o braço! Pra ti, levanta o quadril. Já machucou no bate. Já machucou no bate. Ah, isso aqui eu conheço. Isso aqui é a Ruth, gente. E aí, Ruth? Quantos anos tu tem, Ruth? Dez. Quantos anos tu tá no projeto? Quantos meses? Até eu tô falando anos de agora. Três meses? Tá bom. Obrigada, Ruth. Qual é o teu nome? Ah, essa neguça é mais gostosa. Hum! Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, eu tô aqui com a minha cunhada, Pathy. Oi, gente! Minha irmã, Stephanie, que vocês já conhecem. Oi, gente! E eu, Tatiana, é claro, né? E hoje, eu e minha família fomos convidados a acompanhar as atividades do Centro Cultural Sabaote, que tá localizada aqui na comunidade Agrovila, onde a gente mora. E aqui no Centro Cultural Sabaote, eles oferecem atividades pra algumas crianças e pra adultos também, né, Stephanie? Sim, pessoal. Crianças e adultos. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. Então, vamos lá pro vídeo. E esse daqui é o Centro Cultural Sabaote. E vale lembrar, Tati, que o Centro Cultural, ele tem duas entradas, que uma é essa daqui e a outra é de frente pro rio, que é muito bonita e que já já vamos mostrar pra vocês. Ai, uma formiga me ferrou. E olha, pessoal, assim é a entrada do centro, aqui por dentro, né? Tem bastante plantas, bastante caju. E como o resto da comunidade Agrovila é areia, aqui também não poderia ser diferente. E aí, Stephanie, dá pra dar uma rede aqui? Dá, dá pra descansar legal. E também de tarde das vezes é pra tomar um banho lá na frente, né? Sim, deve ser. Que fica de frente pro rio. Deve ser muito refrescante. Olha, meu irmão, o Gabriel aí pegou até um caju agora. Mostra aí, Gabriel. Eu tava aqui, deu fome. O bom de tá em meio à natureza é isso, né? É, comer na hora. Comer na hora a fruta apanhada. Direto do pé. Olha o pessoal, tá? Olha. Acho que a gente tá fazendo jiu-jitsu. Acho bonito. Olha. Olha pro cruzinho, tá lá no jiu-jitsu. Vai, Lawana. Vai na Lorena. Vai na Lorena. Essa aqui que é outro nome. Ágata. Ó, pessoal. Eles tão fazendo aula de capoeira. Esse de branco aí é o professor. E olha só quem tá ali, ó. A frufruzinho. E a Lawana. Vai, frufruzinho. Êêêêê. Isso aí. Foi três. Vai, Lawana. Êêêêê. Mais um, Alana, mais um. Aqui no Centro Cultural Sabaute, eles oferecem aula de capoeira e jiu-jitsu. Essa aula que vocês estão vendo aí é aula de capoeira. E todo mundo pode participar, pessoal, tanto adulto quanto criança. Todas as crianças e adultos aqui da comunidade Agrovila podem participar. E as crianças amam, gente. Gostam bastante. Se divertem muito. Enquanto as crianças estão aí na capoeira, eu vou aproveitar e mostrar outra frente do Centro Cultural, que fica de frente para o Rio, como eu falei para vocês no começo do vídeo. E que é muito bonita, meu povo. E aqui é a segunda. entrada que eu falei pra vocês que fica de frente para o rio e como vocês podem ver aqui tem essa parte de areia e quando a água enche quando o rio está na época da cheia a água chega perto do centro de convivência bem lá no rente ao centro mesmo de convivência nesta sim aqui também dá pra ver mais canoas e dá até pra tomar banho também muito bonita e quando as crianças saem do centro de convivência sair toda suada de tanto fazer exercício e se quiser dar um mergulho na água já está liberado e aqui as crianças já deram início à aula de jiu-jitsu e é claro que eu não poderia perder a oportunidade é de mostrar meus talentos na luta que é literalmente nenhum mas eu pedi aí uns mais dicas do professor que ele me deu e minha parceira de luta foi a stephanie e agora vocês vão ver como saiu essa luta aí pra não machucar meu bebê então bota atenção nela que ela vai dar em ti tá pega a cintura de grilo vai dar em ti tem que beber da noite eu achei que ela tomou mais cedo é verdade cortei para mim duas voltas para o então como é que amarrar isso aí acerta a ponta vai colocar na direção do embis assim vai colocar por baixo das duas assim de medir o meio eu tô perto tanto que tu quiser só não pode muito você não tá bom isso aqui então por mim né assim né e aí a 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 senhora é a maixa? Não, a preta é a maixa. É a minha nota. A preta é a maixa. É a que tá top já, né? Profissional. A senhora é a preta, é? Eu sou azul. Azul é bom também, né? Eu tô indo pra uma rua, hein? Isso aqui, ó, tá iniciando os primeiros passos, né? Mas é de suma importância, que a partir daqui nós vamos aprender a ser humilde. Isso, tá vendo? É humildade. Às vezes a pessoa não sabe, ah, Jujitsu, pensa que é uma... Simplesmente o máximo, assim, ah, mas não. Cada passo, isso é o primeiro passo pra aprender a ser humilde. Como se fosse uma escadinha, né? É uma escadinha, é. São os caras azul, é roxo, preto, mas não. Tudo é importante, deve ser dependente da cor. O importante é começar, gente. Não, porque ela é fachado. O professor Alessandro vai ensinar pra gente alguns golpes de Jiu-Jitsu, né, professor? Sim, só o básico de iniciante. Isso, o básico de iniciante. Aí depois eu vou testar com a Steffan. Sim. Tá preparado, Steffan? Não. Não, tá não. Vamos lá, professor. Ensine para nós. Ó, vou usar o set com ela e você faz você em dúvida, tá bom? Tá bom, vai. Ó. Vem pra cá, Steffan. Primeiro logo de início. Aham. Vou cumprimentar. Isso. Toma de kimono, uma mão na gola, outra mão na manga. Tá. Vou dar um passo, entrei, derrubei. Então vai perder. Beleza? Beleza. Primeiro. Aham. Já pegou essa mão, vou segurar, derrubei e já vem. Peguei esse braço, vou levantar meu quadril, bateu, soltei, porque tá pegando, tá doendo aqui. É verdade. Se ela não bater, eu vou continuar, vou continuar, o braço vai trocar, pra cima, vai machucar. Então chegou nessa posição, eu levantei o quadril, bateu, soltei, que tá pegando, você não vai machucar. Tá bom? Certo. E quem cair no chão, perde, né? Ou não? Quem bater, né? Não, é só se bater. O judô caiu, perdeu, o jiu-jitsu não, caiu, tem que finalizar. Bateu, aí sim. Aí, terminou. Tá bom? Tá bom. Vamos lá? Pega aqui o microfone. Cadê o teu microfone? Ah, tu tá sem microfone, né? Pega aqui. Aí, tá preparado? Gabri vai narrar aí, pra você. Aí, tá existindo. Eu não quero parar, né? Não quer mais não? A Steph não quer desistir, mas é hoje que ela vai apanhar. Vai, tá bom. Isso. Uma mão aqui. Comissão. Comissão. Aí, suprimenta. Aí, pede, vai. Isso. Agora vai, uma mão na gola, na manga. Peraí, a gente quer entrar. Aqui? Pode. Na gola, é? Deixa eu falar. Isso. Não, essa mão nessa gola. Essa mão nessa gola? Essa outra na manga. Na manga? Não, ela segura na tua ou segura na dela. Assim. Na manga dela. Como ela tá de kimono, você vai segurar no kimono. Não pode botar o dedo pra dentro, porque se ela for fazer um giro, tua mão pro teu dedo pode ficar preso. Mas tá, aí tu vai pegar pra fora, os quatro dedos pra fora. Isso. Vai puxar, entrar a perna e derrubar. Calma, calma. É isso. Puxa pra ti, entra aí. Calma. Tu não vai só botar tua perna, tu vai... Tá, vai pegar. Entrei. Já. Um, dois, três, puxei. Isso. Montou. Não. Calma aí. Calma aí. Calma isso. Volta, volta. Volta. Volta de novo. Levanta. Parecia uma sucura enrolada no... Levanta, parceira. Levanta. Tu é mais pesada que é, não dá. É o outro. Ó. Vem, Vitória, de novo. É o outro. Ó. Tu vai iniciar a queda, na hora que ela cair, Caiba. Essa perna vai ficar, essa vai por cima do pescoço, aí tu vai vir. Ela vai empurrar a minha perna aqui, ó. Sobe, Vitória. Sobe. Ela vem. Vai tentar subir. Entendeu? É. Essa mão dela que tá ali, ela vai tentar jogar a minha perna nessa posição, e vai passar e sair. Tá, vai ficar aqui. Vai chegar. Prepararam? Ei, calma aí. Tô subindo. Puxa. Entrei. Pão. Os três, vai. Continua. Continua circulando. Vai embora. Tenta uma, tenta derrubar a outra. mete a perna. Conseguiu? Joga ela pra ti. Vamos. Tu pode aproveitar o contra-golpe, não foi? Isso. Agora. Vai, pega o braço. Vamos. Isso. Isso. Agora puxa o braço pra ti, joga essa perna pra cima. Puxa pra ti, levanta o quadril. Já machucou no bate. Já machucou no bate. Puxa. Tá doendo. Bota reto, pera. O dedão dela tem que ficar pra cima. Bate, bate. Sai, não. Sai. Empurra ela, empurra. Bateu, bateu. Bateu. Você ganhou um e meio de ponto. Você ganhou um ponto e meio. Pronto. Vamos lá. Tá? Tá bom? Então, professor, eu quero essa nota que você dá pra elas. Ah, é? Qual a nota que você dá pra elas? Acho que cinco tá bom. É, já começou. Cinco de quinze. Cinco de quinze. Mas é assim mesmo, quando tá começando. Pode passar pra ela. Pessoal, agora vou apresentar pra vocês as pessoas que estão na frente do projeto e começando aqui pela... Pastora Marinende Soares, Mami Sabaote. Nós estamos aqui há seis anos. Iniciamos com o jiu-jitsu, hoje com a capoeira. Estamos para somar, trazer sonhos para as crianças, os jovens, os adolescentes. E ter um novo futuro. E agora o nosso professor de jiu-jitsu. O professor? O Alessandro. Sou professor de jiu-jitsu aqui da base missionária Sabaote. E a gente treina aqui, como a pastora falou, há seis anos. Ela trouxe o jiu-jitsu pra cá pra tentar melhorar a vida das crianças, o dia a dia deles. E o nosso intuito aqui é fazer com que eles façam do jiu-jitsu o seu passatempo favorito. E eu gosto muito de estar aqui, sabe? Por força, por vontade própria. Entendeu? É uma coisa que eu gosto. E assim como eu falo pra eles que como eu trato os meus filhos, eu também faço a mesma coisa com eles. Entendeu? Tenho todo o cuidado. E é isso aí. O nosso objetivo é esse. Trazer eles. Tentar tirar um pouco a visão daí de fora e trazer eles pro esporte aqui dentro. É esse o nosso objetivo. Estou aqui com a Priscila, a esposa do professor Alessandro, né? Tomou conta da parte do administrativo e procurar as lutas pra gente participar em Manaus. Fazer o... Como a gente fala aqui, a gente faz o corre, né? Então, essa é a minha parte. E é um amor que eu tenho. Como minha esposa falou, é como se fossem meus filhos aqui. Então, eu tenho eles aqui. É muito amor. Não posso nem falar muito porque senão eu vou chorar aqui e aí vai ficar feio. Porque a gente cria um amor por eles. Eu tenho esse amor, então é muito gratificante. É sem palavras pra dizer o que Deus fez trazendo a pastora pra esse lugar. Então, só tenho só gratidão. Isso mesmo, pessoal. E o interessante de falar é que as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, eles não recebem por isso, né? Eles dão o amor, dão o tempo deles apenas para ajudar as crianças sem, como se diz, sem recompensa nenhuma, né? Imaterial. Certo? Certo. A recompensa que a gente tem é o carinho deles pela gente. Onde a gente passa, eles nos reconhecem e nos abraçam. Então, isso é gratificante pra gente. Esse é a nossa recompensa. E esse daqui é o professor de capoeira. O professor... Luan, mais conhecido como instrutor bambu. Atualmente, estou aqui na comunidade há uns dois meses, se eu não me engano, já ministrando aulas de capoeira, trazendo um pouco desse esporte pra cá, pra comunidade agrovila, né? Já houve capoeira no passado e não deu certo, mas agora a capoeira está se tornando algo que eles estão abraçando. Eu vejo isso a cada dia neles, quando a gente vem treinar e eles se esforçam cada vez mais pra fazer o seu melhor. Então, capoeira, pra mim, eu quero pra eles o que a capoeira foi pra mim, transformou a minha vida através da capoeira e eu sei que vai transformar deles também, ensinando eles a ter mais humildade, respeitar a hierarquia, ter disciplina, entendeu? Então, eu venho lá de Manaus pra cá, ministrar a aula de capoeira e com muito amor, com muito carinho, como os outros professores falaram, né? Não cobro nada por isso, porque, na verdade, eu cobro. A única coisa que eu cobro deles é determinação, disposição e comprometimento com o trabalho, porque, pra você vir de Manaus pra cá, ministrar uma aula e eles vêm aqui, recebem com todo carinho, todo amor, treinam até o final, nosso treino das nove às onze, então, eles dão um cem por cento deles, pra mim, é uma imensa gratidão estar com cada um deles aqui. E eu tô aqui com a esposa do professor também, como vocês viram aqui, o pessoal trabalha em casal, né? O casal ali de jiu-jitsu e aqui o de capoeira. O seu nome? Cíntia Vargas. Sim, Cíntia. Como todo mundo sabe, né? A mulher sempre tem que estar ali do lado do esposo, né? E isso era um sonho do Lu, montar um projeto de capoeira e nasceu isso no coração de Deus, né? E ele compartilhou esse sonho com a pastora e a pastora já é pra ontem, meu filho, venha. E a gente veio. Eu não vim, assim, apaixonada, porque eu não gostava de capoeira. Porém, o senhor foi me tratando aqui e eu comecei a ver as crianças gostando da capoeira e eu fiquei apaixonada pelas pequenininhas e por todo mundo. Eu comecei também a fazer as aulas junto e tô aprendendo junto com eles o passo a passo de aprender as aulas de capoeira, que não é fácil, né? Parece que é uma dança, mas é uma arte também. Se vacilar, você vai pro chão. E é sobre isso. E a gente tá muito agradecido sobre a comunidade da Agrovila, que Deus tem trazido, assim, pra essa comunidade. É muito o esporte, né? E através do esporte, a gente tá vendo muitos jovens, crianças, indo pra Manaus, competir, outros saindo daqui da comunidade, pra São Paulo, aí o mundo ao fora, né? Através do futebol. Então, assim, Deus tem feito algo grandioso nessa comunidade e toda a honra e toda a glória a Ele, né? E nós só somos aqui um cezinho pequenininho diante dEle, como a pastora fala, tudo que vem pra cá é Deus que traz, né? E Deus transforma através da arte, através do esporte, né? Sobre isso. Obrigado. E aqui, eles não recebem nenhuma ajuda do governo, então, tudo que tem aqui, ou eles arrombam algum jeito de conseguir pra comprar, ou sendo fazendo festinha, né? Venendo bingo, pra conseguir algum dinheiro pra arrecadar kimonos, né? Que vocês conseguiram comprar, Priscila? Sim, a gente recebeu alguma doação, só que, quando chegou as doações, as crianças se animaram pra vir pro projeto, então, chegou várias crianças. Então, nós conseguimos comprar novamente kimonos, mas agora, no momento, nós estamos precisando de faixas, estamos precisando de 20 faixas brancas no momento, e, como ela falou, nós não temos recurso, não nós temos ajuda de ninguém, assim, de Deus, né? E, quando a gente faz um bingo, a gente vende merenda, um lanche, aí a gente consegue arrecadar esse dinheiro, só que, no momento, não tá suprindo necessidade. Então, a gente pretende dar um almoço, uma merenda, uma vez ou duas na semana, só que, mesmo assim, a gente também ainda não tá conseguindo suprir, a gente tá pedindo essa ajuda, né? Você que tá aí nos ouvindo, que puder nos abençoar, toda ajuda vai ser bem-vinda, e Deus, ele é maravilhoso, sempre tem suprido, e eu creio que, através da sua doação, você também vai se sentir abraçada aqui por cada um de nós. isso mesmo, isso mesmo, pessoal, e como a Priscila falou aqui, o pessoal que também aceita a doação de alimentos, roupas, também, né Priscila? Isso. Tem muitas crianças também aqui que precisam de roupa, e eu vou deixar a conta bancária aqui do projeto na descrição do vídeo. E agora, vamos apresentar as crianças, né? Isso. Vamos lá apresentar as crianças. E agora, eu vou começar a apresentar as crianças para vocês. Vamos começar aqui pela... Yasmin. Yasmin, quantos anos tu tem? Quantos anos? Cinco. Cinco? Cinco, vai falar assim. Cinco. Cinco anos. E quanto tempo tu tá no projeto, Yasmin? Ó, o professor tá falando que ela tá um mês no projeto, isso aí, Yasmin. Obrigada, viu? Bora para a próxima criança. Qual é o teu nome? Flávia Tris. Quantos anos tu tem, Flávia? Cinco também? E quanto tempo tu tá no projeto? Um ano. Um mês, gente. Ela está confundida, é um mês. Vamos para aqui. Olha a Frufruzinha aqui, ó. Qual é o teu nome, Frufruzinha? Ágata. Quantos anos tu tem? Oito. Quanto tempo tá no projeto? Um ano. Uma hora, ela acabou de chegar, gente. É o primeiro dia dela hoje. Uma hora. Uma hora. Ah, gente, trabalhar com criança é isso, né? Criança é bem espontâneo. E tu, qual é o teu nome? Laona. Laona. Quanto tempo tá no projeto, Laona? Um ano. Um ano. Um dia, a Laona tá um dia também, a primeira vez dela junto com a Ágata. Quantos anos tu tem, Laona? Um. Cinco anos. Tá, fiquem aqui vocês. Vamos para as próximas crianças. Qual é o teu nome, Nenê? Naila. Naila. Quanto anos tu tem, Naila? Sete. E quanto tempo tu tá no projeto? Mais duas semanas. Duas semanas. Vai começar agora. Duas semanas? Ah, ela é nova, gente. Tá com duas semanas no projeto. Vamos lá. Próxima criança. Qual é o teu nome, Nenê? Maria. Maria. Quantos anos tu tem, Maria? Nove. Nove anos. Quanto tempo tá no projeto? Três meses. Três meses? Ó. Para a próxima. Qual é o teu nome? Ana. Quanto tempo tá no projeto? Três meses. E quantos anos tu tem? Dez. Dez. Legal. Eu já vi que pega criança de todas as idades, né? Ah, esse aqui eu conheço. Esse aqui é a Ruth, gente. E aí, Ruth? Quanto anos tu tem, Ruth? Dez. Quantos anos tu tá no projeto? Quantos meses? Até eu tô falando anos já. Três meses. Três meses? Tá bom. Obrigada, Ruth. Qual é o teu nome? Célio. Quanto tempo tá no projeto? Um mês. Um mês. E quantos anos tu tem? Nove. Nove anos. Próximo. Qual é o teu nome? Caio. Não entendi. Caio. Caio? Quantos anos tu tem, Caio? Sete. Sete anos. E quanto tempo tá no projeto? Um mês. Um mês? Para o próximo. E qual é o teu nome? Davi. Quantos anos tu tem, Davi? Dez anos. Dez anos? E quanto tempo tá no projeto? Três. Três meses? Aham. Olha, gostei do cabelo dele. Qual é o teu nome? Pedro. Pedro. Quanto anos tem, Pedro? Quinze. Olha, o Pedro é o mais velho. Ela pode ser mais velha também. Quinze anos. Quanto tempo tá no projeto? Três meses ou três anos e oito meses. Três anos? Olha o Pedro. O Pedro é o mais velho, eu acho. Até agora, hein, Pedro? Ganha e tá ganhando agora. Qual é o teu nome? Nicole. Nicole? Quantos anos tem, Nicole? Treze. Treze. Quanto tempo tá no projeto? Um mês. Um mês? Muito bem. O Pedro tá ganhando. Qual é o teu nome? Leandro. Leandro? Quantos anos tem, Leandro? Onze. Onze. E quanto tempo tá no projeto? Uma semana. Uma semana? Olha, Pedro, tu ganhou, hein, Pedro? Agora, pessoal, o que vocês estão achando do projeto? Estão gostando? Sim! Sim, olha que maravilha. Professor aqui não é só professor, também é aluno, hein? Esses aqui são os alunos mais velhos aqui. E aí, professor, o seu estudo é o que aqui? Qual é a sua... Eu comecei o Jiu-Jitsu aqui e me deram a difícil missão de ficar como professor, né? Isso. Por eu ser o mais velho e mais responsável, não me chamam deles de irresponsável, mas por eu ser mais velho. Então, me deram a difícil missão de ficar como professor e, pô, tô gostando que só. E o seu aprendeu o Jiu-Jitsu aqui? Isso, eu comecei aqui com os professores que vieram, daí eles foram e deixaram o legado deles aqui e eu tô repassando o que eu aprendi. E tô no sexto ano. Nos seis anos que a gente treina aqui e tamo passando o nosso conhecimento que a gente tem pras crianças também. Isso aí, gente, olha só. E tu estuda o quê? Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu também? Quantos anos? Seis anos. Seis anos? É mesmo tempo, né? Sim, a gente começou. Olha que legal. Olha que a próxima. Seis anos também. Seis anos Jiu-Jitsu? Também aprendeu aqui na escola? Sim. E agora já tá ajudando, né? Aqui com as outras crianças. Tá auxiliando aqui, pessoal. E a Priscila? Também, mas eu tô com um ano e alguns meses. É, só ressaltando que não só é isso de alunos, tá, gente? É porque eles também fazem parte de outros projetos e hoje eles estão lá. Então, não tá tudo aqui, mas a gente tem bastante aluno. Então, eu tô com um ano e um mês por aí. O meu... Eu vim através do meu esposo, dos meus filhos. A família toda participa. Então, é benção. É maravilha. E a Jiu-Jitsu também, né? Também. Aqui é o professor de capoeira. O senhor aprendeu a capoeira aqui? Não, a capoeira eu treino desde os nove anos. Porém, quando eu vim trazer a capoeira pra cá, eu participei de uma aula de Jiu-Jitsu e acabei gostando. E estou aqui sendo aluno do professor Alessandro. Já faz dois meses que eu sou aluno dele. E quando eu venho pra cá, é assim, é desse jeito. A gente rola, treina, puxa, dá o sangue. E vai pros campeonatos e tem que trazer medalha. Isso. E o professor, deixa eu perguntar, o senhor aprende capoeira com ele também? Sim. É engraçado. Aqui, a gente, quando ele vem, eu sou aluno de capoeira dele. Aí, à noite, ele é meu aluno de Jiu-Jitsu. Aí fica aquela... Um ensinando o outro, então, né? Isso aí. Então, pessoal, agora a gente vai almoçar também junto lá com as crianças, né? Vamos lá, gente. Olha só, esse aqui vai ser nosso almoço. Vamos ver o que tem de gostoso. Nós temos batapá. Batapá. para não intoxicar as crianças com camarão. Alguns têm alergia, arroz. Temos calabresa... Pode colocar. Temos calabresa assada, linguiça, peixe assado. Olha, peixe assado. Tem, peixe assadinho ali, faroquinha. Quero peixe assado. Todo mundo ajuda. Isso. Eu quero linguiça, né? Calabresa. E as crianças ali, ó, tudo em fila, esperando. Tudo na disciplina, né? É, tudo na disciplina. As crianças ali, todas sentadinhas, esperando para almoçar. e antes de almoçar, tem que fazer a oração, hein? Então, eles estão ali esperando. Vocês já não provaram. Vamos orar, né? É. É louco, né, Maria? Então, vamos fechar nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, e vamos abençoar esse alimento. Soberano Deus e Eterno Pai, Senhor, abençoe em Teu nome, Jesus, esse alimento. Ô, Senhor Deus, que venha, Senhor, suprir as nossas necessidades, do nosso corpo. Senhor, abençoe essa casa, abençoe esse projeto, abençoe a pastora aqui presente, abençoe a vida da Tatiana, abençoe cada um aqui, Senhor Deus. Que nunca falte na mesa do necessitado, na mesa da viúva, na mesa do órfão. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Mais arroz? Um pouquinho. E aí, irmão? Um pouquinho. E aí, não tem prato? Não tem prato? Não, não tem prato. Não tem prato. O que é? O que é? Nem prato. Tá prestando pra tomar banho aqui na frente, ou tá dando muita raia? Eu acho que não, mas também acho que eu vou tomar banho até pouco. Ah, eu quero tomar banho. Bora tomar banho. Eu tenho que passar. Tem que tirar a calabresinha. Eu tenho que passar essa. Passar o quê? Essa. Ah, sim, filha. Eu tô tá com a cirurgia no dente, né? Literalmente. Não, tô com cedo. Tem que passar essa oportunidade. Ah, tá. Por que? Tá com o dente? Não. Eu tô com preguiça. Vou começar a procurar perguntar. Vou botar ainda. Peraí, filha. Como é, vai botar? Tá. Coitado de mim, né? Tá gostando. Tá. Aqui, Priscila. Pode colocar a pastorela. Deixa eu botar aqui pra vocês. Não gosta disso, não gosta? Tá, uma delícia. Tá gostando? Tá gostando. Peraí, mano. Eu nem me preocupo com o que isso aí, tá até com medo. Tá bom. Mas nem tá bom. Esse aqui é carne normal, esse aqui é fruta. Esse aqui é carne normal. Tá próximo pra mim. Tu entendeu o que eu quis dizer? Eu quero falar. Tu entendeu o que eu quis dizer? Carne normal. Corta um pedacinho pra mim aí. De carro. Laura, vocês não vão estragar nada. Eu tô de olho e vocês, hein? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Toma. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Ah, esse ano que você vai gostar. Hum! e esse foi o nosso dia aqui no centro cultural como vocês viram aí os professores falaram se você tiver alguma coisa para doar roupa alimentos e até mesmo dinheiro tudo será bem-vindo para que quiser doar dinheiro vou deixar todos os dados bancários aqui do centro cultural na descrição do vídeo então vão lá ajudem se você puder e é isso meu povo e esse foi o vídeo né stefani é pessoal como vocês ouviram aí o pessoal está precisando muito de ajuda e se você puder ajudar como a tati falou toda ajuda será bem-vinda em roupa alimentos tem que poder ajudar com dinheiro também tá a gente vai deixar a localização você já sabe onde é a comunidade se não souber eu também vou deixar localização e no vídeo é a localização do centro cultural para vocês se vocês quiserem vir aqui do a pessoalmente é também pode vir tá aí eu vou deixar o número daqui do centro cultural na descrição do vídeo também né stefani sim e é isso pessoal espero que você tenha gostado se você gostou não esqueça de curtir o vídeo comentar aqui embaixo que você achou do vídeo compartilhar porque isso me ajuda muito na divulgação do canal e se você for novo por aqui não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações né um beijo e até a próxima